Olá, turma! Olá, pessoal, alunos, a todos vocês uma excelente noite. Carlos aqui falando, passando para deixar mais um vídeo de análise de probabilidades para o próximo pregão. Caso você venha a operar, amanhã, dia 4 de julho de 2023, você vai ter aí uma confluência a mais para que você possa extrair do mercado, seja através do mini índice ou do mini dólar e bater aí sua meta, alcançando aí o seu objetivo, beleza? O intuito aqui do canal é somente te ajudar para que você possa aí, pelo menos, ter a tão sonhada consistência através dos nossos estudos de probabilidades. Caso você seja iniciante ou até mesmo veterano que ainda não conseguiu virar a chave, não conseguiu fechar um mês sequer positivo no mercado financeiro, o canal é para você. Agora, caso você queira realmente algo que funcione, uma metodologia, algo que realmente venha te dar consistência no longo prazo, eu posso te ajudar. na descrição do vídeo sempre tem o meu contato, seja no Telegram, seja no WhatsApp ou no Instagram. Você consegue aí entrar em contato diretamente comigo e assim vamos ver a melhor forma para você participar comigo da minha sala VIP, que funciona de segunda a sexta-feira, a partir das 8h40 da manhã, beleza? Beleza? Então, não perca tempo, pessoal, e vem fazer parte do time rumo à consistência. Show? Para aqueles que acompanharam a análise aí que a gente fez ontem, para o que ia acontecer hoje, fantástico, tá, pessoal? 9h15 da manhã aí, já tinha aluno aí com meta feita, já tinha aluno com meta no bolso. E hoje no índice foi muito fácil, tá, pessoal? Logo na abertura, o primeiro quendo aí já abriu acima de uma região importante, já dando uma compra de cara para o pessoal. E a compra aí para quem segurou a operação, ele foi lá na máxima 1.600 pontos, cravando lá na máxima do dia. E o que a gente narrou ontem foi justamente isso aí e o que o preço fez hoje. E o dólar de cara pagando aí na queda para o pessoal aí aproximadamente 30 pontos. E logo após ele volta para a correção, pula para cima da VWAP, volta para o reteste e mais aí 20 pontos fácil, tá, pessoal? Então foi um dia tranquilo aí para o pessoal operar, tá bom? Então vamos para mais uma análise aí para amanhã, dia 4. Desde já, deixa aquele like. Você dando o seu like ou deixando um feedback aqui, pessoal, o YouTube vai compartilhar o nosso canal com outras pessoas que, assim como você, estão à procura de algo que realmente funcione no mercado financeiro. Então eu te peço aí, em forma de gratidão, você deixa aquele like para dar aquela fortalecida e se inscreva no canal. E a gente atingindo aí, o pessoal chegando junto, vou fazer até melhor. A gente atingindo aí uma quantidade legal de like, quem sabe a gente faz mais uma semana aqui no YouTube ao vivo, ensinando você aí a virada de chave para que tu possa aí voar no mercado financeiro, batendo sua meta todo dia, de segunda a sexta-feira, beleza? Então depende de vocês. Se você analisar aí a semana retrasada, a gente fechou aí uma semana direto aqui no YouTube, ao vivo, operando aí junto com vocês, compartilhando tela. Ensinei também uma estratégia muito assertiva. Caso você não tenha visto, vai lá no nosso canal, na parte ao vivo, você clica lá e você vai ver a semana como é que foi. Show? Então vou fazer aqui o mapeamento rapidinho para o vídeo não ficar tão longo, tá, pessoal? Já ensinei, coloco no diário, visão macro, tanto no índice quanto no dólar, tela azul, dólar, tela preta, mini índice. Vou fazer o meu mapeamento. Isso aqui a gente está narrando tudo, ó. Estamos narrando isso aqui tudo com antecedência. O preço é... Dei o testou 38, agora ele tem um alvo que é o topo. Esse topo aqui ele tem para renovar ou simplesmente fazer um topo duplo e descer no M. Mas ele tem um alvo aqui que a gente já marcou aí esses dias para trás, ó. Na região dos 126 mil, tá? Anota aí caso você está chegando pela primeira vez aqui e não viu a gente narrar. Ele tem um alvo para atingir no 126. Após o 126, ele tem um... Na minha marcação, o último alvo no 128. Anota aí para não esquecer. Beleza? Então, vou fazer aqui, pessoal, o Candles Line, tá? A gente vai marcar o Candles Line, o último Candle de hoje. A gente clica do lado direito do mouse. Já vai aparecer ali, ó. Criar Candles Line. Você vê que apareceu aí. Máxima, mínima, abertura e fechamento. Eu já ensinei. Eu não uso aí nem a abertura e nem uso também o fechamento. Eu uso somente a máxima. Eu vou pôr da cor verde. Aparência, verde e limão. Espessura 2. Dou ok. Essa foi violada. Eu tiro ela fora. A mínima. Eu uso a cor vermelha. Mesma coisa, espessura 2. Então, já tenho máxima e mínima. Vou pegar Fibonacci. Tanto faz de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu quero 50% deste movimento. Então, já tem ali. Máxima e mínima e região de 50%. Volto para o dólar. Mesma coisa. Lá do direito do mouse. Criar Candles Line. Vou tirar abertura e fechamento. Caso você queira estudar, beleza. Propriedades. Aparência na máxima, verde. Espessura 2. Aplicou. Ok. E mínima. Cor vermelha. Espessura 2. Aplicar. Ok. Pronto. Já tenho máxima e mínima. Fibonacci. Quero saber onde é a região de 50%. Deixa eu tirar essa linha vermelha daqui. Mínima do dia anterior. Foi violada. Pronto. Está aí. Meu mapeamento tanto no índice quanto no dólar. Agora, dentro da lógica de nossas probabilidades, você vê que para o preço continuar buscando o topo, ele precisa abrir rompendo máxima aqui no diário. Então, você vê que o preço pode, sim, romper a máxima do dia e vir buscar a próxima máxima, ou quem sabe aí, esse topo da vela 51. Ok. E se o preço não quiser fazer isso, é só abrir abaixo da máxima do dia. Que aí ele volta para deixar um quendo negativo aqui no 50%. somente isso. O dólar. O dólar deixou esse topo mais baixo. Por enquanto, um fundo duplo. Ok. Nesse fundo duplo, se ele tiver com a intenção de fazer o W, você vê que tem um W aqui. Perna 1, 2, 3. Fundo duplo. Se ele tiver com a intenção de usar esse quendo aqui como um martelo, ele precisa, então, abrir também rompendo a máxima. Que aí ele vai vir buscar esse topinho aqui da vela 44. Ok. E depois o W formado. Agora, se ele não quiser fazer isso, é só também abrir abaixo da máxima. Que aí ele vem testar também a região de 50%. Mas dentro da análise de probabilidade, há uma grande expectativa aí de um preço. abrindo abaixo da máxima no dólar, ele vem testar novamente aqui o fundo. Ok. Agora, se ele abre, rompendo já a máxima, você já sabe que ele vem testar esse topo aqui. Mastigadinho, probabilidade W. E o índice, caso ele esteja com a intenção de ir para cima, é só abrir renovando a máxima. Ou, simplesmente aí, abrindo abaixo da máxima, perdendo 50%. Aí ele desce. Vejo isso? Não. Vejo ele indo para cima. Ok. Volto agora para o tempo micro, dois minutos. Tanto no índice quanto no dólar. E tudo requer, pessoal, leitura, price section, tá? Você precisa ter tempo de tela para enxergar toda a movimentação do preço. Então, você vê aqui nessa região um topo quase duplo no índice. Se ele abrir acima, prioridade vai ser compra. Vou colocar uma LT aqui da mínima, subindo todos esses fundos aqui. Vou dar engrossada nessa linha. Qualquer lugar que o preço abrir perdendo essa linha, é sinal que ele está renovando fundo. um fundo, dois fundos, e assim vai. Três, quatro, cinco. Se ele quiser, tiver com a intenção de fazer correção, é só ele abrir perdendo esses fundos aqui. Prioridade vai ser venda para buscar correção correção ou de VWAP semanal ou, quem sabe, os 50%. Em cima do 50%, ele vem buscar semanal. Se ele abre em cima já da VWAP, ele vem testar um desses fundos aqui, que serão resistência. Abaixo do 50%, venda para buscar esse próximo fundo e em cima da mínima compra para vir buscar também o 50%. E se abrir com um gapão abaixo da mínima, fechamento desse gap aqui do dia anterior, buscando a próxima mínima. Prioridade, probabilidade, abrindo acima desta LT, rompendo a máxima do dia. Espere ele voltar para fazer o reteste, não voltou para dentro da linha verde, só compra. O mini dólar, posso pegar uma LT da mínima, também passando no fundo da vela 76, por ali assim, pode. Se ele tiver com a intenção de dar continuidade para cima, é só abrir rompendo a máxima, se o preço perder esse fundo aqui, rompendo a LT, vai esperar ele voltar para retestar e deixar aqui um topo mais baixo que esse. Vai vender para buscar aqui o 50%. se ele abre em cima do 50, vai ficar de olho nesses fundos aqui também, porque ele pode fazer 50 do 50, da máxima até o 50%, ele pode vir no meio, ó, no meio, nessa região aqui, e assim deixar um topo mais baixo e voltar para romper. Vou apagar para não te atrapalhar o raciocínio. Ok? Se ele abre embaixo do 50, ele vai estar embaixo da VWOP semanal, só venda em cima da mínima compra, abaixo da mínima vende. Só isso, nada além disso. Se você entende sobre ajuste e o seu significado dentro do teu método, dentro da tua forma de enxergar o movimento do preço, amanhã, antes de o mercado abrir, você vem aqui em ferramentas, previsão do ajuste, tá lá, 4.823, eu uso essa cor rosa, que eu falo que é rosa, fússia, tá, pessoal? E vou lá, na linha rosa, propriedade, exposição, e vou editar aqui, 4.823, 0,96. Vou aplicar, ok, o ajuste vai estar ali naquela região, mesma coisa no índice, se eu vou operar amanhã um índice, entendo sobre ajuste, ferramentas, previsão do ajuste, 121.560, linha azul, posição 121.560, aplicou, ok, conferir novamente, previsão, 121.560, somente isso, nada além disso, pessoal, tem como, é possível, dentro de uma gestão, dentro da realidade de cada um, não adianta ter o método top da galáxia, não adianta ter um operacional fantástico, se você não tem gestão, se você não sabe gerenciar, quantidade de contrato que você pode operar, e o percentual a ser atingido ou alcançado, você precisa de ajuda, vai ficar perdendo até quando, então tá aí, na descrição do vídeo sempre tem o nosso contato, maiores informações só nos chamar no privado e venha fazer parte do time operando junto comigo de segunda a sexta-feira, beleza? E como eu disse, só depende de vocês, se a galera chegar junto no like aqui no vídeo, chegar junto aí no comentário, a gente abre mais uma semana aí direto aqui no YouTube, pra você operar junto comigo na live. Show? Então que amanhã venha ser um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de ganho. Fiquem todos com Deus.